Fala aí galera, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Groups, mais uma vez jogando Diablo 3 com vocês. Hoje eu vou, na verdade, eu quero compartilhar com vocês o meu Arquimago, que ele vai pegar provavelmente nível 100 agora, né? Então eu vou fazer esse vídeo aqui, vou colocar no Poder dos Monstros 5, até porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso, quanto mais você mata, mais XP você ganha, então não adianta eu colocar no MP10 e demorar, tipo, horrores pra matar os bichos, né? E até porque, meu, MP10 sozinho com o Arquimago é difícil você sobreviver, né? Ainda mais essa build que eu tô aqui, cara. Aliás, deixa eu mostrar pra vocês a build que é. É a mesma build que eu tô usando no Xbox, cara, do Arconte, né? Pulso elétrico com raio vivo, Arconte com Arconte melhorado. Peres de diamante com pora de diamante. Armadura de energia com armadura prismática, pra eu conseguir aguentar mais algumas porradas aí. Isso daqui é a minha salva-vidas, cara, que é a arma mágica com magia sanguínea, né? Ele que vai me dar a recuperação de vida, né? Familiar com fagulha, não ali é instável. Quando eu tiver morrendo aí, quando eu morrer, na verdade, ele é como se fosse uma vida extra, né? Canhão de vida, essa magia aqui, é um pouquinho perigosa de usar, né? Porque ele te dá 15% a mais de dano, mas você perde 10, né? Nas resistências e armadura, né? Massa crítico pra você melhorar o Arconte aí. Às vezes você dá uns críticos aí, talvez ele pode... O cooldown dele pode... Pode ficar up mais rápido, né? Então vamos lá. Vamos pegar os valores de Nephalen, né? Primeiro na mata infecta. Dependendo se você tiver sorte aqui, talvez você pegue até uns 5 Nephalens aqui direto, né? Galera que joga no Xbox, o valor máximo de Nephalen lá é... São 3, né? Então tá um pouco mais fácil lá também, cara. E quanto mais valores de Nephalen você pega, Mais chance de drop, mais XP e... Por aí vai, cara. Deixa eu ir correndo aqui, cara, porque tem... Parece que tem pouquinho bicho aqui, né? Quanto tempo falta pra... Ah, uma requinha, cara. Nem 20 milhões. É isso? Nem 20 milhões, é? Vamos ver se a gente vai ter alguma sorte de dropar algum item lendário aqui. Eu até poderia ir num MP mais alto e tal, mas, meu, eu curto jogar MP baixo. Né? Pra mim é melhor pra farmar XP. Eu, pelo menos, gosto, né? Aqui nessa mata infecta aqui, ele tem... É certo de ter pelo menos... Dois lendários. Dois lendários, não. Dois elites, né? Que são as duas cavernas que tem. Que eu ainda não achei nenhuma, né? Ele fica pelos cantinhos aqui. E vocês sabem, né? O Air Conte não acaba porque quanto mais bicho você mata... Tipo, a cada bicho que você mata... Ahn... Ele demora... Ele, tipo, recarrega um segundo na... Na skill. Ó, já tem um aqui, ó. Meu... Cara, esses que... 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 Que refletem dano são... Os piores, cara, pra Arcanista. Porque Arcanista dá muito dano e eles refletem muito dano. Então, já viu, né? Ó, já peguei um valor de Nefalen aqui, ó. Certo? Vamos lá. Na outra caverna, agora. Ó, tem um Elixir aqui também. Geralmente, essa caverna sempre é pra cá. Tipo, se essa daqui... A outra é pra cá também, entendeu? Então, vamos lá. Olha lá, ó. Então, vou ganhar mais um, cara. Já tô com dois, né? Eu vou demorar um pouco mais pra roupar. Porque eu não tô com a pedra aqui. Nem com o anel Infernigron. Que geralmente eu uso. Aliás, cara, acho que eu vou pegar o anel Infernigron. Senão vai demorar muito. Aliás, logo mais eu vou fazer um... Fazer um vídeo também do... De como fazer o anel Infernigron no Xbox, né? Com certeza as propriedades de lá... São bem melhores, né? Mas os 35% a mais de espelho, ele sempre dá, ó. Não tem mais bicho, mas não tem mais bicho, aí é foda. Às vezes tem um evento aqui no meio também, que também te dá mais um Elite, né? Vamos subir aí pra outra parte. Agora a gente vai pra Mansão do Leoric. Lá também sempre tem um Elite, cara. Cadê, 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 cadê... Mansão do Leoric. Sempre removendo os Buffs, né? Sempre renovando os Buffs, né? O Arconte já tá up já pra mim usar quando eu quiser. Aqui... Ou tem aqui dentro ou aqui fora o Elite, viu? Sempre vai ter. Ah lá. Eu sei o que é isso. Bom, a gente já tá com 4 de valor de Nefalen, então já dá pra gente ir pros spots que realmente dão XP, né? Vou mostrar pra você agora, hein, cara. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Isso aqui dá mais XP, cara. E eu vou colocar uma nela também pra aumentar, cara. Cemitérios desamparados... Acho que é aqui mesmo, é. Aqui pra cá. E aí você vai rodando tudo aqui embaixo, cara. Aqui tem muito bicho, muito bicho. Quanto maior o MP, no caso a dificuldade dos monstros, né? Mais bichos tem. Mais bicho, mais tempo. Eleitão aqui... Nossa, velho. Reflete dano. Você viu que reflete dano não dá nem tempo, né? Ainda mais que pega os três, cara. Já capotei fácil ali. Vamos lá. Gostaram disso? Pegar uns buffzinhos aqui. Agora sim, hein. Você vê a velocidade que queima os bichos, né, cara? Um goblinzinho marcando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Lúcia? Bora fazer essas paradas aqui Matar você, explodir em você na verdade, né? Esse daqui dá muito dano, cara Cadê os tiozinhos lá? Os elites Olha lá Se ligar a aura, fodeu Olha lá Foda, né? Esperar ele desligar a aura Desliga aí, desliga aí Aí, agora sim Agora morre Só pega alguns tipos de itens só, cara Eu não costumo pegar todos, não Tipo, armas de duas mãos Raras, assim Eu nem ligo, cara Sei que é muito difícil vir alguma coisa boa nelas Sei que é muito difícil vir alguma coisa boa nelas E aí Joia também eu pego, cara E aí A gente travou? Não, não sei se é travado Quase metadinha da barra já, vocês viram? Não sei quanto tempo deu Mas se tá rápido, tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu ainda não sei qual o próximo personagem que eu vou tentar pegar para a Gonsen, né cara, porque é tenso, viu. Eu acho que eu vou tentar pegar a Gonsen, né cara, eu vou tentar pegar a Gonsen, né cara, eu vou tentar pegar a Gonsen. Eu vou tentar pegar a Gonsen, né, eu vou tentar pegar a Gonsen. Galera, maximiza dano e força, tá ligado. Agora vamos lá para o Campos da Miséria. Se tiver a Cripta lá, a gente tá feito, cara. Se tiver a Cripta lá, gente? Aqui vem lá, gente. Se tiver a Cripta lá. Se tiver a Cripta lá. Especialize a Cripta lá. Vou dar uma questzinha aqui Tem bastante bicho também nessa fazendinha Opa, mais um cara O pessoal parece que está um pouco mais generoso De drop Eu acho que eu já nem estou mais Recuperando vida suficiente Deixa eu Dar um desvio, está vendo? Não estou nem com o buff É tanto tempo que a gente fica matando Bicho rápido Que aí o Arconte nem Nem abala Estou ali, são filha das putas Esse aqui é o Key Warden O cara que dropa a chave Mas nem caiu Lá para baixo agora Lá para baixo agora Isso aqui jogando no MP10 Mano, é uma delícia Só que o MP10 tem que ficar bem ligeiro Ok, tá? Ok, tá? Ok, tá? Ok, tá? Ok, tá? Deixa eu ver se é impressão minha Ou eu vi certo aqui Só um minuto Subir aqui rapidinho Hum... Será que é a cripta aqui, cara? Não, não, não Acho que é evento Se tiver essa cripta aqui, mano Aí vocês iam ver o que é XP Galera, eu estou adupando já Vocês viram? Vou sair da frente deles aqui Que esse daqui é embaçado Caralho, você viu? Estou salvo graças à anomalia ali Aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês Que é tipo uma vida extra? Então eu morri e ele já Já meio que me ressuscitou, cara O Witch Doctor tem isso também, cara Não com o mesmo lombi, lógico, né? Valeu, gente Viu, vai Vamos lá E aí E aí E aí E aí Tá quase, tá quase. Será que terminando esse mapa dá pra upar ainda? Dinheiros, dinheiros, dinheiros. Acho que dá, hein. Não sei se eu já falei pra vocês, mas eu tenho um bárbaro. Acho que eu falei no começo, cara. Eu já tenho um bárbaro para Gonsen já, cara. Esse é o meu segundo, cara. O bárbaro, velho, eu não consegui nem gravar, porque eu tava, tipo, tão na pira de virar que, tipo, eu ouvia a XP e eu falei, ó, mano, daqui a pouco eu já tenho que gravar. Aí quando eu ouvi, puf, subiu de nível. Nem me liguei, cara. Foi foda. O vírus vorazgo, cara. Eu não lembro se aqui tem bastante, bastante bicho ou não. Vamos ver, né? Até que... Quase, hein, galera. É, cara, aqui tem bastante bicho mesmo. Anomalia de novo. Eu acho que eu já não tô mais com o buff da... É, não tô mesmo, não. Sem a magia sanguínea, fodeu, cara. Não dá pra sobreviver, não. Ou você pega uma arma que te dá, tipo, 3% de rouba-vida, ou você usa a magia sanguínea ali. Vocês lembram qual que é a magia sanguínea? A magia sanguínea é essa aqui, ó. Que é o buffzinho, ó. Puta que eu parei, mano. Sai, 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 sai. Enquanto eles estiverem assim, eu não posso atacar eles, cara, senão eu vou pro saco, mano. Eu recebo muito mais dano, cara. Ó, 3 lendários, cara. Numa runzinha. Com certeza os 3 são uma bosta, né? Mas, mesmo assim, né? Já dá pra... Cara, ele deve ser a língua do diabo, mano. Aê, galerinha! Nível 100 de excelência, cara. Vou só terminar essa... Essa caverninha aqui e já vou finalizar o vídeo, cara. Galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, né? Logicamente. Foi mais pra compartilhar pra vocês aí como que é o esquema que eu uso pra upar, né? MP baixo e tal e tudo mais. Eu não vou conseguir fazer a run inteira, né? Até porque eu já... Eu já upei e talvez eu faça um gameplay aí mostrando a... O esquema pra farmar XP. Eu não sei e eu não posso prometer, porque tem vários outros projetos que eu... Que eu tenho que fazer aí, né? Inclusive eu tenho que continuar arrebentando aí, gravando pra Xbox pra dar aquele suporte pro pessoal, né, cara? Que tá começando agora e tal, que não manja nada. Lembrando que quem tem, de repente, PS3 aí também, vocês conseguem usar esse... Vocês conseguem pegar de base esses vídeos que eu tô gravando de Xbox numa boa, cara. Até porque a diferença de um console pro outro é basicamente os botões, né? É assim, logicamente, tem diferença... Tem bastante diferença do PC pro Xbox e pro PS3. Até porque não tem como rolar o mesmo jogo do PC pro console, né? Relacionado a controles e tal. O do console ficou muito mais fácil. Se vocês verem aí, no do PC, vocês tem Nefalen 5. No do Xbox, você tem Nefalen 3. Lá tá dropando mais itens, aqui dropa menos, mas, meu... Isso daí foi o certo que os caras fizeram, cara. O jogo tá animal. Eu tô jogando no PC e no Xbox, cara. Eu queria agradecer aí por vocês estarem ajudando, estarem divulgando o nosso canal, curtindo e favoritando, porque se você... Meu, vocês não imaginam a força que vocês dão pra gente, pra gente continuar fazendo vídeo todos os dias, né? A gente, na verdade, tá tentando postar vídeo todos os dias. Meu, é bem trabalhoso, não sei se vocês têm ideia disso, mas a gente agradece aí a recompensa de vocês estarem curtindo. Eu tento responder todo mundo no YouTube, às vezes dá uns bugs, eu não sei quem comentou o canal. Eu vou ver depois de dois dias, mas, às vezes, quando eu vejo, eu consigo... Eu tento, na verdade, responder, né? Galera aí, eu não esqueço de curtir a nossa página do Facebook, que também vai estar na descrição, cara. Então, com essas e outras, eu fico com esse vídeo por aqui. Muito obrigado aí, um abraço e falou!